Pois é, falando no concurso, a gente viu algumas reclamações por parte de alguns professores. Teve um grupo de professores aí questionando a questão do concurso. Até conversei com a presidente do Sinted, Maria Diogo, que falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar aí, Fernando? Esse concurso, desde que foi publicado agora o resultado da prova objetiva, aberto prazo para recurso e também as provas e títulos, ele traz algumas questões ali dentro do edital que trouxe algumas indagações, alguns questionamentos, algumas críticas dos candidatos. E na sexta-feira passada nós recebemos alguns aqui, recebemos e fizemos uma denúncia que foi repassada ao sindicato de compra de combos de certificação em nível de formação e nos eventos de capacitação online e presencial. Então, assim, algumas empresas foram repassadas para o Sinted e nós fizemos um ofício para a comissão do concurso e pedimos a averiguação dessas empresas e pedimos para que a própria comissão tome, assim, uma atitude em relação à FAPEC, desde que isso seja devidamente comprovado, que um candidato fez uso da compra de combos de certificação ou dos níveis de formação. O número de denúncias é grande ou pequeno? Não, o número de denúncias é pequeno, é pequeno, mas, assim, o que eu vejo que há de embrólio nisso aí é que uma coisa é você denunciar, outra coisa é você provar que, de fato, um candidato comprou ou não esse combo aí, seja no nível de formação ou de certificações. E, além disso, vocês têm recebido outras reclamações da maneira, enfim, da metodologia que foi utilizada ou não? Algumas reclamações pertinentes, alguns itens do edital, né? Ontem nós fizemos assembleia, explicamos, né? Porque havia alguns candidatos que inicialmente vieram indagar a questão de, para cada um, para cada vaga mais 10, né? Porque, antigamente, os nossos concursos, eles eram diferentes. Não tinha essa demarcação, essa limitação. Todo mundo fazia, somava-se a nota da prova objetiva com os títulos e aí fazia uma classificação geral. Então, nesse sentido, antigamente, as pessoas não se sentiam preteridas. Hoje, com o fato de você demarcar para cada vaga mais 10, o fato de, por exemplo, acontecer um fato que foi cinco anulações na prova do ensino fundamental. Algumas pessoas se sentiram prejudicadas, né? Mas estava previsto no edital. Então, assim, a gente entende que esses casos das pessoas que se sentiram prejudicadas ou elas querem comprovar que uma dessas questões não poderiam ser anuladas porque a questão estava certa, esses casos têm que ser vistos individualmente e esses candidatos que se sentem lesados podem ingressar com ações individuais no judiciário. Então, para vocês não tem essa possibilidade de cancelar concurso, vocês não favoravam isso? Não, aqui no sindicato, antes, na nossa Assembleia, nós fizemos uma fala bem concisa sobre isso, né? Até porque para o sindicato entrar com alguma ação, que seria uma ação civil pública, né? Teria que ser um direito coletivo. E eu não sei se você sabe, nós tivemos mais de 16 mil, quase 16 mil candidatos aqui. Só na educação, quase 11 mil. Então, assim, existe um grupo reclamando, mas é um grupo que não chega nem a 30% do total dessas pessoas que fizeram e que já estão aí aprovadas. Então, assim, vamos lá. Obrigado.